Música Estamos aqui diretamente do Drizz Parinat Residence Club Music Hall Esqueceu É, estamos aqui diretamente do Drizz Agora são 3 e meia da manhã Como você pode ver, o Música Box Vista apresenta todas as baladas da cidade de Florianópolis Inclusive hoje aqui, você pode ver, ele está chegando ali, o dono da residência Driz, essa é a pessoa, ele é baixista da banda chamada Encore de Florianópolis Ele está aqui hoje para Encore Hey Hey man, what's up? Muito bem, cara Muito bem Muito bem A presença desses caras que fazem o som, os integrantes da Music Box Super Hero Além de eu ser um grande fã, são meus grandes amigos Estamos aqui no lounge hoje Senta na caneta que eu vou te entrevistar Hoje a gente vai fazer um programa chamado Uma noite Pode pegar os meus óculos Uma noite Pode pegar os meus óculos Sim, uma minhas pernas, por favor, que isso é sinônimo de sofisticação O cara, siga Sim, diz aí, a Music Box Super Hero está na tua casa hoje Amanhã a gente tem shows em cidades diferentes Mas um dia a gente se encontra numa cidade E isso é tudo em nome do rock Me diz aí, o que você está achando dessa baladinha? Está gostando da galera aí? Porque é pela segunda vez que pelo menos eu estou aqui Mas a galera está sempre presente na residência Me diz aí, como é que está a abertura do teu lado? Isso só é massa, né? Está dando sucesso ou não? Diz aí, qual é a emoção de estar com a gente hoje? Em primeiro lugar, é um prazer de fudido estar recebendo vocês aqui Porque eu sei que histórias contadas aqui hoje serão propagadas Para o resto da vida Não, e por aí a fora Porque eu sei que tanto vocês como a gente Têm gostado da estrada e estão começando a pegar esse gosto Para divulgar o sonho dos lugares Eu acho que histórias vivenciadas aqui Não há onde tem Serão histórias contadas por toda a eternidade De várias cidades desse Brasil Para as próximas civilizações É isso aí Então, grandes merdas faladas aqui hoje Significarão muito para muitas pessoas daqui a... Influencerão gerações Muitas gerações Gerações Então, André A gente está indo para a casa Vou te pedir Manda um recado para o Music Box Tu está no Music Box You're officially pimped, né? Eu estou Está no Music Box TV pela primeira vez Manda um recado para a galera da Music Box Para quem vai te ver em casa lá no YouTube Diz aí Com você Eu te dou Deixa eu até segurar o meu microfone Todas as palavras Pode falar Manda um recado Manda um recado Manda um recado Manda foda pra caralho de Floripa Quem não teve a oportunidade de ouvir Por favor, vá atrás O que importa é as amizades Porque em todo episódio eu falo Quando a gente tem amigo, a gente vai longe Então, isso é o que importa Isso é realmente... Você fala Muito obrigado Mentiroso Se a gente tivesse a luz um pouco mais escuro Eu ia pegar o vídeo Se tivesse me dado um clima É isso aí É isso aí A gente se encontra no próximo break comercial Daqui a alguns momentos eu entro direto no ar Para você Qual a frase?